Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração por vos ter ofendido. Peço-vos a graça de compreender as verdades que vou meditar e de inflamar-me de amor por vós. Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, rogai por mim. Domingo, a finalidade do homem. Domingo, considera, meu filho, que Deus te criou à sua imagem e semelhança, que te deu uma alma e um corpo, sem que da tua parte houvesse para isso nenhum mérito. Ademais, pelo batismo Deus te fez seu filho, te amou sempre e te ama ainda como pai amoroso. O único fim para o qual te criou é para que o ames e sirvas a ele nesta vida. E desse modo, possa merecer um dia ser eternamente feliz com ele no paraíso. Não penses que vives neste mundo para divertir-te, enriquecer-te, comer, beber e dormir, como os animais irracionais. Pois o fim para o qual foste criado é infinitamente mais nobre e mais sublime, ou seja, para amar e servir a Deus nesta vida e salvar assim tua alma. Se procederes desse modo, que consolo sentirás na hora da morte? Mas se, pelo contrário, não pensares seriamente em servir a Deus, que remorsos não sentirás naquele instante, em que reconhecerás claramente que as riquezas e os prazeres que tanto procuraste na terra só serviram para encher de amarguras teu coração, fazendo-te ver o dano que causaram a tua alma. Por isso, meu filho, não queiras ser daqueles que só pensam em satisfazer o corpo com atos, palavras e divertimentos censuráveis, e no fim da vida se encontrarão em grande perigo de perdição eterna. O secretário de um rei da Inglaterra morreu exclamando Infeliz de mim, gastei tanto papel para escrever as cartas de meu senhor e não empreguei sequer uma folha de papel para anotar meus pecados e fazer uma boa confissão. Verás melhor a importância do teu fim se considerares que tua salvação é eterna ou tua eterna condenação dependem de ti. Se salvas tua alma, muito bem, serás feliz para sempre. Mas se a perdes, perdes tudo. Alma, corpo, céu. Deus que é teu fim, e para toda a eternidade serás desgraçado. Não imites a loucura dos desgraçados que dizem Vou cometer agora este pecado, mas depois me confessarei. Não te enganes a ti mesmo com tais palavras, Porque o senhor amaldiçoa o homem que peca na esperança de obter perdão. Lembra-te de que os condenados que estão no inferno Tinham a intenção de mais tarde se converter E apesar disso se perderam por toda a eternidade. Estás seguro de que Deus te concederá tempo para te confessares? Quem te garante que não morrerás logo depois de pecar E que tua alma não será precipitada imediatamente no inferno? Não achas que seria loucura se te ferisses gravemente Na esperança de encontrar depois um médico que te curasse? Renuncia, pois, ao pensamento enganador De só mais tarde te consagrares ao serviço de Deus Hoje mesmo detesta e abandona o pecado Que é o maior de todos os males E que, desviando-te do teu fim último Te priva de todos os bens Quero também que conheças um terrível laço De que se serve o demônio Para prender e levar à perdição Um grande número de cristãos É deixar que se instruam na religião Mas que depois não a pratiquem Sabem perfeitamente que Deus os criou Para amá-lo e servir a ele E, no entanto, empregam todo o tempo Em lavrar a própria ruína eterna De fato, quantas pessoas vemos no mundo Que pensam em tudo Menos na sua salvação Se se diz a um jovem Que frequente os sacramentos Que faça um pouco de oração, etc Logo responde Tenho outras coisas que fazer Tenho que trabalhar, que me divertir Ó infeliz E não tens uma alma para salvar? Quanto a ti, jovem católico Que lês estas considerações Não te deixes enganar pelo demônio Promete a Deus Que de agora em diante Todas as tuas palavras, pensamentos e ações Se orientarão para a salvação da tua alma Grave loucura Seria procurares com tanto afinco O que deve acabar em pouco tempo E te esqueceres da eternidade que não tem fim São Luís Gonzaga poderia ter gozado De todos os prazeres Honras e riquezas deste mundo Mas renunciou a todos eles dizendo De que me servem essas coisas Para a vida eterna Conclui tu também com este pensamento Tenho uma alma Se a perco, perco tudo Ainda que ganhasse o mundo inteiro A custa de minha alma De que me aproveitaria? De que serve ao homem Ganhar o mundo inteiro Se vier a perder sua alma Se chego a ser um grande homem Um ricaço Se consigo atingir a celebridade como sábio Que domina todas as ciências E todas as artes do mundo Mas depois perco minha alma De que me adiantarão todas essas coisas? A própria sabedoria de Salomão Não me valeria de nada Se me condenasse Diz, pois, assim Deus me criou para salvar minha alma E quero salvá-la a todo custo Amar a Deus e salvar minha alma Serão, a partir de agora O único objetivo De todos os meus cuidados Trata-se de ser eternamente feliz Ou eternamente desgraçado Devo estar resolvido A perder tudo para me salvar Meu Deus, perdoai os meus pecados E não permitais que jamais tenha A desgraça de vos ofender novamente Ajudai-me com vossa santa graça Para que vos possa amar E servir fielmente Maria, minha esperança Rogai por mim A desgraça de nós Legenda Adriana Zanotto